Olha gente, a Autonelli Fit está arrebentando, está vendendo muito e um setor também que está fazendo muito sucesso é o setor de usados, o setor de seminovos da Autonelli Tarciso. Promoção, preço bom para o pessoal. Então, nós temos hoje seminovos com garantia e procedência, nós damos 3 meses de garantia de caixa de câmbio e motor. Hoje nós temos novo Uno Way por apenas R$ 22,990, ele tem ar, direção, vidro elétrico, trava, ele vem com faróis de nebrina, é um carro super novo. Também temos o Gol 96, super conservado, ele está apenas R$ 7.900, nós temos para todos os gostos, para todos os preços. Também temos o Renegade 2016 Sport, mecânico completo, está saindo por R$ 64,990 em promoção, imbatível, IPVA 2017 está pago. Também temos o Grand Siena Dualogic 2013 por apenas R$ 32,990, super conservado, carro novíssimo, completo. Também tem o X-Sport. X-Sport 2012, completa, procedência também, está com 70 mil rodados por apenas R$ 33,990. Olha gente, o Toneli Fiat tem sempre nos surpreendido, serviços maravilhosos, esse serviço que você vai conhecer agora é ótimo, Laísi. É verdade, Edson, aqui na nossa concessionária nós fazemos todo o serviço de pintura e funilaria. Atendemos todas as seguradoras e dividimos a sua franquia em até 6 vezes sem juros nos cartões. Aqui, o seu carro é tratado com todo carinho e dedicação. Traga o seu carro para nós fazermos um orçamento. Laísi, Laísi, eu estou sabendo que agora tem uma novidade para outras marcas. É verdade, Edson. Agora, nesse setor, nós estamos trabalhando com todas as marcas. Aqui na Altoneli Fiat, nós tratamos o seu patrimônio da melhor forma possível. Olha gente, o pessoal daqui da Fiat Altoneli, a equipe está trabalhando muito. Estou aqui com o consultor de venda Jorge. Fala para mim, novidade, carro zero. Então, essa novidade é o Mobi Easy One com A e direção. É um carro de fácil mobilidade na cidade e tem um preço sensacional que é R$ 36,490 e com emplacamento grátis. Maravilha, parece também ter o Grand Siena. Grand Siena é o Grand Siena Atrativo 1.4 com A, direção, vidro elétrico e trava, com roda liga leve, com porta-mala excelente, 520 litros e com espaço adequado para a família. Está aí, Altoneli Fiat com desfile, muita coisa boa para você, preço maravilhoso, você conferiu. E agora, para chegar aqui na Altoneli? Então, é Avenida Emilclef, número 185, bairro Ipú. O telefone aqui é 2103-7000. Venha para a Altoneli, que aqui, como sempre falo, não perdemos o negócio. Está aí, Altoneli Fiat. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.